Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ e hoje aqui nesse vídeo eu vou estar falando para vocês de uma característica dos jogos de tabuleiro que é a respeito dos jogadores gerenciarem as regras, gerenciarem o cumprimento das regras certo? Então vamos ver se você acha que isso aí é interessante, como que isso funciona, como é que é isso aí no seu grupo continua assistindo aí logo depois da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom galera, esse vídeo aqui acabou surgindo uma discussão que a gente teve lá no grupo de 3DUZ dessa vez foi com um grande amigo meu, Leonardo Costa, que inclusive é co-designer do Cyber Squad meu amigo aí de infância, teve ali um debate no grupo do 3DUZ e queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é que eu penso dessa questão Bom, uma grande diferença no meu ponto de vista de um jogo assim, às vezes classificação é meio complicado, porque a gente chama, por exemplo de jogo digital, aqueles que são celular, videogame, computador mas aí a gente pega e inverte isso e diz que os nossos joguinhos são jogos analógicos existem várias classificações ali, tem gente que chama jogo de tabuleiro, jogo de carta, acha que é diferente tem gente que bota tudo no mesmo lugar, tem gente que chama aí de jogos de mesa mas aí entra, por exemplo, RPG também, tudo mais tem gente que gosta de falar que são os jogos modernos mas o que é moderno, o que não é moderno então o que precisa ter para ser considerado moderno mas queria comentar de uma coisa que os nossos jogos de mesa tem que outros, que normalmente os jogos digitais não tem que é o fato dos jogadores eles, digamos assim, tomarem conta das regras então, por exemplo, quando eu falei isso, muita gente acha às vezes que ah, não, o cara ali que leu o manual, ele que tem que tomar conta das regras porque ele que sabe, ele que explicou e etc na verdade não é bem isso, na verdade é o seguinte por exemplo, se você, por exemplo, para jogar uma carta você tem que pagar um recurso você pode simplesmente pegar e colocar aquela carta na mesa quem vai ser responsável por garantir que aquela regra seja cumprida vão ser os próprios jogadores por exemplo, se você só pode jogar uma carta por turno o que te impede de jogar duas é justamente o fato de existirem essas regras os jogadores acordarem essas regras e ter certeza de que ela vai ser cumprida ou seja, eu só posso jogar uma carta por turno então eu vou jogar então assim, essas coisas, né, essa e percebe assim, que cada detalhezinho se você quiser, você vai lá e faz diferente se você só pode andar duas posições do mapa por turno você vai lá e, se você for lá e andar três são os próprios jogadores que estão observando o cumprimento dessas regras não só aquele que leu, não só aquele que explicou mas todos, a partir do que entendem aquilo, né vão seguir aquilo ali de vontade própria o que muitas vezes gera uma certa reflexão não só, por exemplo, ah, essa carta vai ser boa mas também eu posso jogar essa carta segundo as regras do jogo eu tenho os pré-requisitos, eu consigo pagar por ela num jogo, muitas vezes, digital você clica ali naquela carta ela vai estar, por exemplo, desabilitada porque você não pode usar ela naquele momento então, digamos assim não que seja de propósito mas a gente usa um pouco menos a gente tem que raciocinar um pouco menos num jogo digital que já fornece ali por exemplo, as opções de jogada então, imagina, por exemplo aí eu dei esse exemplo lá se eu estou jogando um xadrez e eu boto o meu cursor no cavalo normalmente um jogo de xadrez já me mostra quais são minhas opções de movimento e, por exemplo, se tem alguma coisa bloqueando já não vai aparecer por exemplo, tem alguém naquele lugar de alguma coisa assim ou, sei lá e aí, quando eu estou jogando eu tenho que olhar assim essa peça aqui para onde ela pode andar onde é válido tem alguma regra que faz com que esse movimento seja inválido então, isso tudo aí por exemplo, eu sinto muito isso aí no Onitama que eu já joguei a versão aí para celular e aí, realmente, você tem as suas cartinhas você seleciona você consegue ver para onde você pode ir diferente do jogo você tem que olhar e raciocinar aqui eu também posso ir para trás aqui também dá para fazer assim então, eu me sinto usando um pouco mais a minha cabeça no jogo, digamos assim, analógico onde os jogadores são responsáveis por gerenciar essas regras e aí, para mim, esse é um ponto onde, assim, obviamente realmente isso aí não é nada definido isso aí eu tenho para mim para mim, essa é a linha que cruza onde você, por exemplo deixa de ser um jogo de tabuleiro e passa a ser, por exemplo um jogo digital uma versão digital de um jogo de tabuleiro por exemplo eu não vejo problema em automatizar tarefas que são mecânicas do tipo embaralhar um baralho colocar uma peça e tal isso aí são coisas mecânicas eu pessoalmente gosto de fazer na mesa ter aquela coisa mais tátil e tal mas eu acho que essa o ponto aí de a fronteira ali para mim, do que seria ali o jogo ali de tabuleiro de mesa é o fato de você tomar conta das regras e é justamente por isso que existe a chance de errar e é justamente por isso que você presta muita atenção porque você não quer jogar o jogo errado pelo menos normalmente não não sei que você fez uma regra da casa mas nesse caso é uma regra que também você vai ter que prestar atenção nela só é uma diferente do jogo original mas por exemplo quando você está num jogo digital que toma conta que bloqueia uma jogada errada que mostra para você quais são as jogadas válidas que digamos assim faz esse controle essa gerência das regras e tal para mim passa a ser um jogo digital no caso uma versão digital de um jogo que era de tabuleiro se você tiver essa migração algumas plataformas como o Tabletopper o Tabletop Simulator mantém isso ele bota as peças digamos assim simula ali as peças em cima da mesa mas por exemplo essas regras aí muitas vezes você vai andar ali de acordo com as regras do jogo que estão na sua cabeça não que estão dentro do programa né e aí vamos lá eu pessoalmente essa é uma das coisas que eu curto muito num jogo analógico né que é o fato de você ter que entender as regras ter que compartilhar essa compreensão das regras com as outras pessoas e durante a partida você ter que prestar atenção não só quem leu ou explicou as regras mas todos os jogadores né dentro da compreensão das regras ter que observar né gerenciar que elas sejam seguidas ou seja vai desde quem é o próximo jogador a jogar ou se alguma jogada é válida ou não ou simplesmente o que eu posso fazer no meu turno né se a gente pensar que é um monte de cartas um monte de peças a gente pode jogar e fazer qualquer coisa né você ter uma forma organizada de fazer isso você ter que botar isso na sua cabeça e seguir né por si só sem nenhum tipo de ajuda automatizada e tal já é um certo trabalho intelectual que pessoalmente acho que junto com a estratégia e tudo cria essa experiência é do jogo de tabuleiro que pra mim é muito agradável né que gosto muito mas eu quero saber também a opinião de vocês o que vocês acham vocês acham que essa essa questão aí dos jogadores né serem responsáveis pelas regras é bom é ruim você prefere isso aí nos jogos digitais onde ele toma conta pra você você não precisa se preocupar ou você acha chato não faria questão disso daí né se você acha que isso é ruim porque por exemplo nesse caso você tem a chance de errar inclusive foi essa uma das coisas que causou a polêmica que surgiu a discussão que foi quando eu falei que errar a regra faz parte da experiência de jogo de tabuleiro justamente porque são os jogadores não é uma máquina que está tomando conta dessas regras mas são os jogadores e eles são sujeitos a falha e justamente porque você não quer jogar errado que você tem que prestar atenção nas regras tem que estar sempre atento ali pra fazer tudo direito certo galera então diz aí a opinião o que vocês acham quero ver essa discussão aí pra frente vamos ver onde que ela chega certo um abração a todos e até o próximo vídeo o e e Legenda Adriana Zanotto